Fala galera, tá começando mais um vlog aqui nesse canal e eu até sairia da Kombi se eu não tivesse levado meu chinelo com ele Ele foi no banheiro, a gente dormiu aqui no posto de Al Bonson e o tempo acordou hoje gente, a chuva parou, o tempo acordou hoje bom Nem sei como é que tá meu cabelo gente, acabei de acordar viu O tempo acordou hoje muito bom, acho que vou tentar enfiar o sapato ali no meu pé, pra sair pra ver se é pra vocês Ó, a gente dormiu no fundo de um posto de gasolina e o tempo acordou hoje bom, tá ventando? Tá Vou entrar aqui que não tá dando certo, tá ventando? Tá, mas o tempo tá bom pelo menos A gente vai tentar voltar lá pro Rio Azul pra tentar pescar, vamos aproveitar que o tempo melhorou um pouquinho Tá marcando que vai dar sol até as 5 horas da tarde, só uma hora A gente não acordou cedo não, tá? É porque cedo pra gente, né? É acordar Aí tá marcando que vai dar sol até as 5 horas da tarde, então a gente vai tentar A previsão, gente, tá mudando o tempo inteiro, tava falando que hoje é chover o dia inteiro, não tá chovendo Então assim, a gente vai tentar aproveitar o tempinho que abriu um pouquinho Pra tentar ir lá pescar, porque a gente vai ficar aqui uns dias, então todos esses dias a gente vai tentar pescar a todo custo Aí tá caindo um espingo nele, será que é chuva que já começou? Tô vendo que tá caindo um espingo ali naquela poça d'água ali, ó Ó só a gente apossona de água que fez ontem A gente tá estacionando bem no meio de uma poça Mas era a vaga que tinha atrás do estacionamento do posto Vou esperar o Alia voltar do banheiro, que a gente também para nesses lugares Progresso não poder usar o banheiro, né meus queridos? Porque ele não gosta de usar o porta-pote pra fazer o número 2 A gente só faz o número 1 no porta-pote Enfim, e é isso Vamos começar a nossa saga de tentar pescar uma truta Aqui em El Bolson, na Argentina Tá começando o vlog de hoje! Importante falar pra vocês que eu já não sei como é que pronuncia esse nome El Bolson ou El Bolso? Só sei que a gente tá aqui nessa cidade aqui na Argentina que tem o rio azul Que é azul mesmo, sabe? Quando tem sol batendo pelo menos E tem truta Então vamos tentar levantar acampamento daqui A gente, aqui como não tem policial, não tem fiscalização, não tem nada E a gente adora isso Eu vou ficar aqui dentro escondida Não vamos de bagunçar o modo casa que tá arrumado aqui Arrumado Eu vou ficar aqui atrás, na cama mesmo, debaixo das cobertas escondidas O Alê vai tipo, como tem um monte de coisa ali na frente O Alê só vai chegar pro lado, pro meu banco E vai tipo dirigir, eu vou ficar aqui atrás Até a gente chegar no lugar que a gente vai tentar pescar Pra não ter que desorganizar a casa toda, sabe? Botar tudo aqui pra trás Aí depois chegar lá, botar tudo pra frente de novo Assim, dessa forma a gente consegue fazer esse jeitinho Rápido e prático Chegar lá rapidinho Enquanto o sol ainda tá vivo Porque a gente já tá cansado, gente A gente tem pego muito dia de chuva Muito dia tipo, na Kombi A gente não grava, tipo, todos esses dias Porque tipo, é chato, sabe? Mas a gente tem pego muitos dias assim Então assim, a gente já tá de saco cheio Então assim, abriu um solzinho Não importa a hora, a gente tá indo aproveitar, entendeu? Porque neve até vai, dá pra fazer tudo Só que quando chove, gente E fica ventando o sol lá fora, sabe? Não tem o que fazer A gente não consegue fazer nada Então assim, isso tipo, tem uma coisa que tá matando a gente aqui Tipo, nessas últimas semanas Tá bem difícil Porque a gente não consegue ficar dentro da Kombi muitos dias Sem fazer nada A gente não gosta Então vamos aproveitar o dia Vou esperar a Alessandra voltar E vamos pra lá Tchau 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 Chegamos aqui no ponto do Rio Azul Que tem vários motorhomes que param Nesse ponto Gente, o Rio Azul aqui é enorme Mas nesse ponto azul Nesse ponto do Rio Azul em específico Vários outros motorhomes já pararam Como nossas histórias Maputinos Amigos nossos que a gente já encontrou E nesse ponto aqui em específico Não tem nenhum alerta Que alguém já foi assaltado Então se acontecer alguma coisa ruim Vai ser a primeira vez Mas não vai acontecer Enfim Daí a gente parou na sua Kombi aqui O pessoal parou A Vandese ali na frente Acho que não dá pra ver agora na filmagem E a gente vai tentar pescar A gente vai tentar não Já abri a Kombi aqui O Alessandra já pegou a vara E já passou Vocês já viram, né? Ele já começou a tentaria de pescaria Vou mostrar aqui o lugar pra vocês Tá vindo chuva aí Mas por enquanto Não tá chovendo Consideravelmente Tá dando uns pinguinhos Mas tá sol ao mesmo tempo Aqui, ó O Alessandra já começou A tentativa de pescar uma truta Nós vamos enxergar mais uma vara Uma mosca ou parecida com uma mosca Ou parecendo com um inseto Qualquer E coloca no azul Entendi Só que é de plástica Artificial Tem um cara pescando lá Tem um cara pescando lá do outro lado Tá vendo, Alex? Tem como atravessar o rio Tem um cara lá E esse dali tá conversando só Tem um negócio que eu falei Que eu falei pra fazer com a garrafinha Eu acho, né? Não é? É E ó Acho que a Kombi tá ali Ih, já parou um cachorro em frente à Kombi E a van deles estão ali, ó Do viagem de casa Mais um pouquinho Não tem nuvem Gente Vou gravar pra vocês A mosca Que a gente fala Que pesca Aquela ali Dava molhada Não dava nem pra ver direito Ó Ela é assim, ó Olha como é que ela é bonitinha Parece uma mosca É no formato de uma mosca Eu achei ela Essa aqui é mais bonitinha Essa daí é feia Essa aí parece uma minhoca Sei lá Parece um bicho cabeludo Pois é Olha, deixa eu mostrar essa aí Deixa eu ver Ó, essa daqui Eles falam que é mosca também Mas parece um bicho cabeludo Sabe? Não é uma mosca Eu não considero isso uma mosca Enfim Olha, tem outro pra mim Esse instrumentinho de pesca aqui Vocês já Os mais antigos já devem conhecer Entendeu? Porque ele coloca tudo Essa moletinha Enfim E aí aqui na Argentina Em específico Eles pescam com isso Com mosca Tanto que fala Pesca de mosca Entendeu? E aí É Vou botar aqui pra dentro Pra parar do outro E daí, tipo A gente até comprou Essas moscas Pra tentar pescar Mas o Ale Tá tentando pegar a minhoca Também Porque ele acha Que com minhoca Pega mais Porque, tipo É viva, né? E aí, tipo Acho que os peixes Já estão ficando espertos É a opinião dele, né? Então, é isso Vamos tentar ficar aqui, ó Abriu um solzinho firme agora Vamos tentar ficar aqui um pouquinho Tentar pescar Se tudo der certo Vai ter truta Nesse vídeo de hoje Porque a gente tá Com muita ansiosidade De gravar pra vocês Uma truta Entendeu? A gente pescando E preparando ela Vamos ver se hoje rola 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 E aí, tipo Desistiu já? Desistiu já? Não, só tô começando Nós estamos começando Vou pegar as minhoca Ah, vai catar a minhoca? Olha como é que aqui é bonito, gente Não sei se dá pra ver Mas tem várias arvorezinhas aqui Olha que lindo Tô falando aqui com o público, tô falando com a câmera Vou pegar a minhoca Por que você tem uma faca pra pegar a minhoca? Ah, tá Será que aqui tem minhoca? Pra quem pergunta como é que o Alessandro caça de minhoca É assim, gente Não sei se dá sorte de pegar, mas É tudo Não é tudo não A caça minhoca, ó, gente Foi bem sucedida Eles pegaram um monte de minhoca Tem umas 20 aí dentro E aí vai começar a pescaria agora Antes que o sol vá embora Ah, e outra Tem só uma vara de pesca aqui, ó O Luiz vai pescar com isso aqui, ó E eu vou pescar com essa Jambrei, jambrei uma aqui Vamos ver se vai dar certo A garrafa Eu vou pescar com essa E o Alessandro? Eu não sei O Alê fica dando dica Alê, você não vai pescar então Vou ficar olhando Olha, que se tu esqueceu Que tem aquela varinha pequenininha Onde é que ela tá? Aquela varinha pequenininha É, ela tá ali na frente, eu acho Você quer pescar? Não, a Thaís quer pescar Eu pego a varinha pequenininha pra ela Aquela que vai diminuindo de tamanho Ela fica... Eu não sei como é que se chama aquela vara A vara que diminuiu de tamanho? É Ó, gente, já passou meia hora, meia hora, ó Duas horas Eu vi o Alessandro voltou lá do final Eu comecei a gravar E aí, o que foi? Nada de peixe Nada de peixe? Nada de peixe O rio tá ruim pra peixe mesmo Tentei, tentei, tentei Com minhoca, com risca artificial Com mosca Tentei com tudo Não deu certo Perdeu a linha? Porque tá sem linha na vara O que aconteceu? Vai desistir também Deixa pro outro dia Gente, mas... Nem sempre eu pescaria só peixe Ó, parou de chover E agora, olha só como é que é E agora, como não tá acontecendo Olha só como é que aqui é bonito Olha só Totalmente arborizado aqui o lugar Ó, lindo aqui É um visual lindo, né? Da porta de casa Imagina esses pinheiros tudo nevados assim Deve ficar show de bola É, a gente só gosta de imaginar as coisas com neve, viu gente? Deu pra reparar, né? Mas é sem neve, amor Só tá chovendo Tá, e aí não pescou Vai fazer o que? Vai ficar aqui? O que que vai fazer? Eu quero entender Vamos partir Vai partir? Chegou dois carros aqui agora A gente não sei, né? Tá medroso assim? Ou é? O que que tá acontecendo? Mas é, vamos dormir na cidade Que é melhor A gente sabe que é iluminado Pelo menos Mas seguro E a gente vê o que faz amanhã ou depois Quando o tempo melhorar um pouquinho Porque também não adianta fazer as coisas na chuva Porque é mais... E o céu Por incrível que pareça Tava pra chover E acabou que o sol abriu Aí ficou... Né? Mas ficou gostoso Hoje ficou gostosinho de ficar, né? Aham Mas amanhã é capaz de cair um temporal mais forte Então vai ficar mais complicado É melhor a gente ficar lá na cidade Aí... Entendi Quando melhorar a gente volta Aí chegou a gente aí, ó O povo é esse? O povo eu não conheço não Dá pra sair aí? Que eles chegaram? Ou eles pararam na frente? Pararam na frente Mas creio eu que deve ser rapidinho, né? Ah, deve ser só pra olhar Bonito aqui o lugar, gente Eu queria dormir aqui Mas já que a Lele falou Vamos embora Vamos tentar outro lugar Dormir lá na cidade de novo O que que foi? Ah, não me importa de ficar Mas também assim O que que cê tá olhando, menino? Tá olhando concentrado O que que foi? Eu tô olhando pro... Parou Ah Eu não me importo de ficar Mas a gente também Vai ficar num brilho danado Aqui não tem iluminação perto Se quiser ficar, a gente fica Senão a gente vai Ah, eu não quero ser responsável Vale a pena ficar aqui Porque amanhã vai chover pra caramba Ah, então vambora Então, assim Vamos voltar no dia que tiver sol E a gente volta pra cá Fechado Pode ser? Pode Então perfeito Avisa lá o pessoal Então que a gente vai embora Pra eles poderem seguir no nós Ó A gente parou nossa Kombi aqui Mas o pessoal ali na frente O avan tá lá na frente E parou um carro agora ali, ó O pessoal deve ter vindo olhar Esse visual maravilhoso Porque realmente, gente É lindo Olha que lindo isso aqui Vale a passagem por aqui A gente acha incrível Mas nada de peixe por enquanto Então vambora Gente, chegamos aqui De volta no posto E a gente tá com uma desconfiança Que vai doer no nosso coração Viu? Não, acho que a gente tá com algumas coisas aí Que a gente só vai contar mais pra frente Que a gente tá planejando Então assim Vai doer no nosso coração Se a gente tiver Que fazer motor de novo Mas o barulho tá alto Não tá pouquinho alto não Tá alto E daí o Alê tá achando Que ele pode ter desregulado a Kombi Várias coisas Mas o barulho tá alto Da outra vez que o barulho Tava alto desse jeito Era cabeçote E já tá com vazamento de óleo Daí o Alê tá falando Não, vazamento de óleo Pode ser o cabeçote que abriu Enfim Várias questões E é isso, gente E não vai sair barato Essa brincadeira não Então Não sabemos o que vamos fazer ainda A gente vai dormir E fingir que esqueceu o problema E seja o que Deus quiser, né Hoje eu não tô nem com a cabeça A pensar nisso, gente Vocês não tem noção Mas amanhã a gente vai tentar Levantar essa coma Aqui no estacionamento do posto A gente parou Agora parte mais das árvores, sabe Mas afastadinho Ou seja, não vai nenhum carro Vai atrapalhar a gente Fazer essa manutenção E vamos Tentar dar uma olhada Pra ver Da outra vez que tava Com o barulho um pouco alto Acabou que era só Tipo um parafuso Do escapamento que soltou Só que a gente não achou Esse parafuso ainda Não achamos nada Tipo um escapamento Que pode dar Tem um buraquinho no escapamento Que inclusive Quem souber Tipo tem um buraquinho Pequenininho assim No escapamento Esse buraquinho no escapamento Pode fazer Pode estar fazendo isso acontecer Se puder Vocês me falem Mas se Não Vocês falem também Que a gente vai me preparar Psicologicamente Pra Ter que arrancar esse motor E fazer Só que a gente Aqui Não vamos fazer Vamos ter que andar Pelo menos até Mendonça Pra fazer isso Enfim Não sabemos o que vamos fazer ainda A gente acabou tendo que Passar tudo pra frente Que a gente passou por uma blitz E daí Com blitz Acaba que eu tenho que sentar ali na frente Não posso ficar aqui atrás Daí eu sentei ali na frente Tivemos que botar Todas as coisas aqui pra trás Agora eu tenho que passar tudo pra cá Pra frente de novo E vamos ficar por aqui Porque vai chover de novo E é isso E como a gente sabe Que não adianta muito ficar pensando nisso Vamos Fazer uma comida Hoje Ontem a gente acabou que jantou na casa Jantou não A gente nem jantou ontem né A gente só ficou brincando Jogando lá com o pessoal do viagem de casa E daí Voltamos pra casa Fizemos um lanchinho E pronto Vamos dormir Mas hoje A gente vai fazer a comida aqui E vamos levar pra lá Pra gente comer na casa deles Porque lá tem mais espaço né Então é melhor pra comer todo mundo junto E aí Vamos tentar ocupar nossa cabeça Alexandre Deixa eu virar a câmera aqui pra aparecer Eu O que você vai preparar pra gente Hoje eu Vou fazer uma lentilha Com a Lentilha com linguiça E arroz É o nosso prato de hoje Meus queridos Isso aí E Vamos tentar Não pensar No que a gente vai ter que pagar Pra consertar essa Kombi Gente Eu tô muito triste Eu já tô Eu tô totalmente desanimada Tô Não é essa questão É porque Não é uma vez só A gente tira esse motor Pra ele ficar bom realmente Demora filho Porque a pessoa nunca acerta de primeira Ele é mais fora do Brasil Gente Eu nem quero pensar Mas eu não consigo parar de pensar E aí eu não sei o que eu vou fazer É complicado mesmo É Amanhã a gente vai levantar esse motor E vamos dar uma olhada ali Vamos apertar tudo O que a gente vai apertar Olhar tudo Vamos olhar tudo Fazer uma geral Limpar Fazer tudo o que a gente tem que fazer nele E rezar Mas se realmente o problema continuar O barulho continuar Senta e chora Senta e chora né Aqui a gente não vai conseguir Não Isso que é ou não A gente vai ter que tentar ir até onde der Isso que é ou não É o bolsão É o bolsão Esqueci desculpa A gente vai ter que subir até onde der E seja o que Deus quiser Parar parou Não Não vai parar não Gente mandem dicas Não adianta pensar nisso É mandem dicas Energias positivas Por favor Agora não é só pra pesca não Agora é pra esse motor Porque eu acho que a gente vai precisar Ai meu Deus do céu Enfim Vou mostrar aqui a comida Olha ele tá enchendo aqui O negócio de água Ele já tinha deixado de molho Durante o dia Pra poder ver se Amolecia mais Mas eu acho que isso daí É rapidinho pra cozinhar né É mas agora Dá até pra tu mastigar Ele assim Ele tá molinho Mas não é nem por isso Não é mais pra deixar Se tiver algum Algum agrotóxico Alguma coisa assim Já sai tudo Entendi Ó gente 20 minutos depois O Alê já tá Fritando aqui A linguiça O arroz já tá fazendo Já tá quase pronto Na verdade E aqui já ficou pronto Eu não gravei gente Eu fiquei vendo vídeo na internet Como é que Conserta motor Enfim Porque essa é a minha função E aí ó Enfim Aqui ó Já ficou pronto Eu esqueci o nome Tô nervosa Lentilha Lentilha E a gente vai fritar A lentilha E vamos colocar Aqui dentro Você acha que ela fica boa Com molho de tomate também? Não Só frita ele Coloca aqui dentro É tá ótimo E aí Assim que tiver pronto Tudo aqui A gente vai levar Lá pra comer Com o pessoal Que tá estacionado Tá estacionado A nossa frente Lentilha Comida tá pronta Oi, tá frio Nossa, tu pegou um pouquinho de sol e já ficou mais moreno, cara Já morenou um pouquinho Agora que eu reparei Aqui, pega aqui os doces na minha mão também Que a gente é bons vizinhos, a gente trouxe até doce pra eles Passando aqui só pra encerrar mais um vlog, gente Nossa, já arrumou a cama agora Já arrumou toda a cama pra gente dormir A gente vai dormir, a gente comeu lá na casa do pessoal do Viaja de Casa Já voltamos pra cá e agora tá chuveiro firme Agora tá chuveiro bastante Acho que acabou que a gente desanimou A gente ia gravar mais hoje Enquanto a gente tava cozinhando, acabou que eu não consegui gravar ele cozinhando Mas foi bem fácil, só ferver Tipo, a lentilha, o arroz é prático de fazer Depois de deixar a lentilha de molho, ela já ficou bem molinha É, não tem mistério Eu não gravei porque realmente, tipo, eu fiquei assistindo o vídeo Tipo, de como é que conserta, tipo, o lance do motor Porque pra quem não sabe, gente, a primeira vez que a gente tirou o motor A gente nunca tinha tirado o motor O Alê tava morrendo de medo, ele não queria fazer E eu lembro que eu fiquei assistindo o vídeo a noite inteira anterior Falando, explicando, assistindo E explicando pra ele como é que fazia E daí, tipo, porque o Alê, tipo, ele é muito de visualizar, né Então, tipo, eu ia assistindo e ia falando pra ele como é que ele ia fazer Que ia dar certo, apoio moral E foi assim que ele tirou Então, tipo, assim, vocês podem até não ver eu fazendo Mas na parte lá, tipo, de ficar vendo o vídeo E explicar pra ele como é que as coisas funcionam Sou eu que faço E daí, tipo, na parte da apoio moral Que ele vai conseguir, sou eu que faço também Eu sou só ajudante nesse ponto Mas, tipo, eu fico vendo muito vídeo Então, tipo, assim, eu entendo Tipo, se der merda, tipo assim, ó amor Mesmo que você der merda, dá pra você consertar assim Porque eu fico assistindo os vídeos Então é isso que eu tava fazendo hoje Fiquei com isso na cabeça, acabou que, enfim Porque, assim, pode ser uma coisa boba? Pode, mas também pode ser uma coisa séria Então, tipo, a gente tá com esse medo Então, a boca eu fiquei pesquisando Pra poder saber, tipo E a gente é um time nesse quesito, entendeu? Eu faço uma coisa, tipo, uma coisa Ele faz outra A gente, tipo, não é sempre que eu consigo gravar Mas eu tô sempre lá ajudando o Elê E a gente tá com essa preocupação, né, Alex? Essa é a verdade Alguma coisa pra falar com ele Se você não quer falar, tem a descobrir Ele não quer Eu já ouvi esse barulho Eu não quero É, como é que eu posso dizer Eu não quero que seja o que eu tô pensando Exato Mas eu já tô pesquisando já de antemão Porque Se for, eu quero estar preparada, entendeu? Não, não tem como estar preparado pra isso Não tem como Porque, assim, primeiro que Não vão achar mecânico pra fazer É E algumas coisas eu não sei fazer Exato E a gente vai ter que explicar pra outra pessoa como fazer E aí a pessoa vai cobrar pra fazer uma coisa Que a gente tá explicando pra ela como fazer Gente, mó rolê Se tiver que comprar peça Talvez não tenha peça É De reposição Então vai ter que vir do Brasil E a gente não sabe o tamanho das peças E várias outras coisas É, gente, é muita coisa Que a gente não tem como falar Enfim, a gente vai tentar amanhã Tentar Amanhã não, né? Porque amanhã acho que vai chover o dia inteiro, tá? Dando que vai chover 43 milímetros de chuva Ou seja, vai chover bastante amanhã Mas depois de amanhã Eu acho que a gente vai tentar Levantar esse motor Levantar o motor não Levantar a traseira da Kombi Olhar tudo ali Olhar vazamento Olhar, tipo Onde pode, tipo, tá vazando Se tem algum parafuso solto A gente vai tentar olhar tudo A gente viu Eu vi, inclusive, um vídeo, gente Que tá fazendo um barulho exatamente igual O que tá fazendo aqui Que, tipo, que é no É no cabeçote, né? Cabeçote não Como é que é o nome daquele negócio Que fica aqui do lado? Como é que é o nome disso? Dos dois que ficam aqui do lado No cabeçote É, no cabeçote Que, tipo, que tem Uma válvula Não é isso? Uma válvula que soltou do lado E ela, tipo, ela tá solta Aí ela fica batendo assim E parece que é esse barulho Daí, tipo Só que o meu medo é tirar A tampa do cabeçote E na hora de encaixar Ela não ficar direita No lugar Porque a borracha Ela só é pra ser usada uma vez Você tirou Você tem que repor Você tem que colocar uma nova borracha Você não dá vazamento de óleo Ali E o vazamento de óleo ali Ele escorre o óleo inteiro do motor Que já aconteceu com a gente Inclusive a gente trocou uma vez O óleo no Carrefour Lá do Brasil Porque a gente tinha tirado Pra verificar isso Parece que a gente não prendeu direito Vazou nosso óleo inteiro A gente parou no Carrefour Foi só o tempo, tipo, de alastrar O óleo, tipo, em tudo, sabe? Ainda bem que a gente parou no mercado Mas, enfim É a história de outro vídeo aí Quem assistiu sabe Quem não assistiu Procura Mas a gente não sabe Tudo é, tipo, coisa que a gente tá achando que é E eu, tipo, eu gosto de me preparar Eu sou muito ansiosa nesse quesito Então eu fico pesquisando tudo Pra poder, tipo, ver tudo Pra eu ficar meio que preparada psicologicamente Mas é aquilo que o Falei falou Não tem como se preparar pra isso Tem um carro tentando estacionar aqui perto Tá fazendo barulho Que vai bater na coma? É isso mesmo? Tô ouvindo Ah, é um caminhão É um caminhão Não, porque Esse barulho é quando tá chegando perto Tá vendo? Aí chega perto da coma Eu vou gritar pro filho da mãe Pra ele não bater na gente Enfim É isso, gente A gente espera vocês no próximo capítulo Se quer o que eu te peraqueiro desse vídeo Se inscreve no nosso canal Deixe seu like Porque, pelo visto Os próximos capítulos Vai ser mais aventura Do que a gente esperava Em território A gente É, em território fora do Brasil Porque no Brasil Isso aí seria mais fácil de resolver, né? É, é isso Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri